Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Enfrente. Hoje falando sobre as doenças de notificação compulsória, tema altamente recorrente aí nas provas. Vamos ver aqui tudo o que há de mais atual sobre esse tema. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente. Bom pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos ver aqui tudo o que há de mais atual sobre as doenças e agravos de notificação compulsória. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga nossas redes sociais, a nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse nosso site enfrenteenfermagem.com.br porque lá no nosso site você vai encontrar materiais em PDF, cursos completos para você que está focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Lá no nosso site você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Inclusive você já tem lá o material sobre o tema desta aula. Então não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br O link do nosso site está aqui na descrição deste vídeo. Bom pessoal, dando seguimento aqui ao nosso tema de hoje, nós vamos aqui estudar a lista nacional de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória, que é um tema bastante recorrente nas provas. A gente já tinha aula sobre esse tema aqui no canal, mas uma aula bastante desatualizada, publicada há muito tempo atrás. Nós retiramos ela do ar e estamos aqui iniciando a atualização deste tema no canal. Nós vamos aqui primeiramente falar um pouquinho sobre a parte de legislação, de portarias, que a gente tem mais atual sobre este tema. E vamos ver aqui alguns conceitos chaves, um conteúdo introdutório para a gente prosseguir e avançar depois no conhecimento, beleza? Bom pessoal, em relação a isso, o que nós temos? A portaria número 204, de 17 de fevereiro de 2016, gente, é a portaria que definiu originalmente a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo e da outras providências. Então essa portaria aqui de 2016 é a portaria que originalmente publicou a primeira lista que a gente tem de doenças e agravos que são de notificação compulsória, só que depois dessa portaria de 2016, nós fomos tendo aqui atualizações desde 2020 acontecendo, inclusive a gente tem uma atualização mais recente em 2022, para poder aqui ter a inclusão de novas doenças dentro dessa lista nacional aqui de notificação compulsória. Esse tema costuma aparecer no seu edital como lista nacional de notificação compulsória ou como doenças de notificação compulsória, ou pode também aparecer no seu edital com o número da portaria, tá? Então a gente tem várias formas de cobrança desse tema, que é inclusive bastante recorrente aí nos editais. Dentro dessa portaria de 2016, a gente já vai ter uma série de conceitos, tá? Que ainda são aplicados, beleza? Porque as outras atualizações que a gente teve não foram desses conceitos, tá? Foram apenas em relação à inclusão de novas doenças dentro dessa lista, tá? Mas a portaria original, ela traz consigo conceitos importantes, como por exemplo, o que é a própria notificação compulsória. A gente vai ver lá nessa portaria que a notificação compulsória, ela é obrigatória para os médicos, para os outros profissionais de saúde, ou também, né, para os responsáveis aí pelos serviços públicos e privados de saúde. A gente vai ver dentro dessa portaria que a comunicação de uma doença, de um agravo ou de um evento de saúde pública de notificação compulsória, autoridade, também pode ser realizada por pessoas responsáveis por estabelecimentos educacionais, né, como por exemplo, escolas, tá? Tanto públicas quanto privadas, os serviços de hemoterapia, os laboratórios, as instituições de pesquisa também podem aqui notificar. A gente vai ver também nessa portaria que essa comunicação, essa notificação também pode ser realizada por qualquer cidadão, né, que tenha conhecimento de alguma doença, agravo e evento de notificação compulsória. Então essa portaria aqui, ela é o ponto-chave, né, ela é o ponto de partida quando a gente fala desse tema. E aí, como eu falei pra vocês, a gente teve outras atualizações, né, outras publicações, mas não foram aqui para trazer mudanças em relação aos conceitos básicos, tá? Mas sim a inclusão de novas doenças dentro da lista que já existia desde 2016. Então nós tivemos ali em 2020 a portaria número 1061, que é uma portaria que incluiu aqui a doença de Chagas crônica. A gente já tinha a doença de Chagas aguda, tá, na lista desde 2016, mas faltava a doença de Chagas crônica, que foi incluída aqui a partir dessa portaria de 2020. A gente teve também uma portaria já em 2022, número 420, que incluiu aqui a síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, dentro da lista aqui também. E nós tivemos também uma atualização em 2022, que é a portaria número 1102, que surgiu no contexto de pandemia da Covid-19. Essa portaria aqui incluiu o SARS-CoV-2, no item da síndrome respiratória aguda grave, associada à coronavírus. E incluiu também a própria Covid-19 aqui, dentro da lista nacional. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, associada também aqui à Covid-19. E a síndrome inflamatória multissistêmica em adultos, associada à Covid-19, dentro da lista nacional de doenças, né, de notificação compulsória. Então veja que são atualizações que trouxeram apenas a inclusão de novas doenças, e principalmente essa de 2022, né, a 1102, que veio no contexto de pandemia da Covid-19. Mas a gente tem também uma atualização mais atual ainda, que é a última que nós tivemos, em agosto de 2022, através da portaria número 3418, que incluiu aqui, ó, a monkeypox, que é a varíola dos macacos, dentro dessa lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Então é um tema também que passa, né, por atualizações constantes, mas você nunca deve deixar de estudar também a portaria original, porque lá vai ter conceitos indispensáveis e que são bastante recorrentes nas provas. Pode ser que você fala assim, Professora, mas são muitas portarias, eu fico perdida, eu não consigo estudar várias portarias ao mesmo tempo. Onde que eu vou conseguir acessar esse conteúdo de forma mais atualizada? Para você estudar esse tema sempre de forma atual, você deve utilizar aqui a portaria de consolidação, ó, número 4, tá, de 2017. Vou até colocar aqui separado para você. A portaria de consolidação número 4 de 2017. Dentro dessa portaria de consolidação, a gente tem uma parte lá que fala só sobre as doenças de notificação compulsória. E todas as atualizações, qualquer mudança que a gente tiver sobre esse tema, vai estar lá, tá? Porque essa portaria, ela traz revogações das portarias anteriores. Ela revoga por consolidação. Quem é aluno lá do nosso curso, Manual do SUS, sabe o que é essas portarias de consolidação, como que funcionam. Então aqui é a melhor forma de você estudar esse tema de forma mais atual. Já estou trazendo aqui a atualização mais recente que a gente teve. Mas pode ser que no momento que você estiver assistindo esse vídeo, já tenha, né, ocorrido novas alterações aí dentro da lista. Então procure sempre a portaria número 4 de consolidação de 2017, que é uma única portaria. Você não vai precisar ficar procurando várias portarias para estudar esse tema, beleza? E aí como eu falei para vocês, na portaria original de 2016, a gente tem vários conceitos básicos. Um deles é o que é essa notificação compulsória. Porque muitas pessoas, né, escutam esse termo, mas não sabem o que significa. A notificação compulsória, pessoal, nada mais é que a comunicação obrigatória aqui à autoridade de saúde. Então é o ato de comunicar às autoridades de saúde alguma informação que é obrigatória, tá? No caso aqui, essa comunicação, né, esse ato de comunicar é realizada por quem? Pelos médicos, por profissionais de saúde ou responsáveis, né, pelos estabelecimentos de saúde, sejam eles públicos ou privados, tá? Então a notificação compulsória, ela não acontece só no SUS, não acontece só nos serviços públicos, ela acontece em todos os serviços privados e é uma comunicação sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. Então vou traduzir para você. A notificação compulsória é o ato de comunicar às autoridades competentes a ocorrência de alguma doença, agravo, né, ou evento que está dentro daquela lista nacional de doenças de notificação compulsória. Então é o ato de comunicar, de avisar às autoridades competentes de que essas doenças estão acontecendo em algum lugar, em alguma instituição, tá? Isso pode partir de um hospital, de uma unidade básica de saúde, de um laboratório, de uma instituição de pesquisa. O profissional ali, ou a pessoa ali, identificou, né, a suspeita ou a confirmação daquela doença. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai comunicar, ela vai avisar, isso formalmente, às autoridades competentes. Então é esse ato de comunicar às autoridades competentes sobre a ocorrência de qualquer doença, agravo, que esteja dentro dessa lista, que a gente vai ver em um próximo vídeo, tá? Tem uma lista com a relação das doenças que são de notificação compulsória. O que é notificação compulsória? A gente viu que é uma comunicação obrigatória. Então tem que avisar, tem que informar. Ó, aconteceu, tem um caso aqui de Covid-19 na minha unidade. Eu sou obrigada a comunicar a ocorrência dessa Covid-19 na minha unidade para as autoridades competentes. Ah, professora, mas é só uma suspeita, ainda não é um caso confirmado. Vai notificar mesmo assim, porque, como você vê aí na tela, é mediante a ocorrência da suspeita ou da confirmação. Então eu não preciso que a doença aqui esteja confirmada, mas se ela está dentro da lista e existe uma suspeita desse diagnóstico, a gente já vai notificar as autoridades competentes. E para fazer essa notificação, o profissional ali, ele vai ter uma ficha de notificação específica para cada doença e ele vai encaminhar essa ficha às autoridades competentes. Geralmente a gente envia para a Vigilância Epidemiológica do município, onde a gente trabalha, e a Vigilância Epidemiológica segue o fluxo aí de encaminhamento dessa notificação até chegar lá no Ministério da Saúde. E essa notificação aqui, ela pode ser imediata, que no caso aqui é quando ela acontece em até 24 horas, ou semanal, ou seja, ela vai acontecer dentro de uma semana, né, uma vez por semana, o profissional vai ali notificar sobre as doenças. A gente vai ver na aula, né, sobre a lista, que a gente tem doenças que tem que avisar de imediato, tem até 24 horas, e a gente tem doenças que pode aí esperar um pouquinho mais, tá, que pode ser notificada em até uma semana, beleza? Então, basicamente, esse é o conceito de notificação compulsória. A gente já vai destrinchar isso aqui muito mais nas nossas aulas sobre este tema aqui no canal, que a gente vai aqui trazer para você, tá? Como que uma doença é escolhida, né, para fazer parte dessa lista nacional de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória? Você já parou para se perguntar por que, por exemplo, o câncer não é uma doença de notificação compulsória? Por que que o Alzheimer não é uma doença de notificação compulsória? Por que que a gente tem uma lista com uma relação bem específica de doenças de notificação compulsória? E por que que a gente tem, vira e mexe, alguma portaria incluindo novas doenças dentro dessa lista? Como que é feita a escolha dessas doenças que irão compor essa lista? A gente tem critérios que são utilizados pelo Ministério da Saúde para incluir as doenças e os agravos aqui dentro dessa lista nacional. E a gente vai ver aqui nessa aula também esses critérios de seleção dessas doenças para comporem aí essa lista nacional, tá, de doenças de notificação compulsória. Um dos critérios que a gente tem aqui, gente, é a magnitude, né? Então, para uma doença entrar aqui na lista de notificação compulsória, ela precisa atender ao critério da magnitude. O que é a magnitude? A gente está falando aqui daquelas doenças, né, que tem uma elevada frequência, né? Então, aquela doença que ela é repetitiva, ela está sempre acontecendo. São doenças de elevada frequência que afetam grandes contingentes populacionais, ou seja, doenças que afetam, né, um grande número de pessoas. E a gente consegue perceber isso pelas altas taxas de incidência, prevalência e mortalidade também por anos, né, potenciais de vida perdidos. Então, não é qualquer doença, é uma doença que provoca tudo isso. Ela tem uma taxa alta de frequência, ela acontece muito, né? Então, ela tem uma taxa alta de incidência, de prevalência e de mortalidade. Lembrando aqui, tá, gente, que incidência diz respeito aos casos novos, quando a gente fala em incidência. A prevalência é a junção dos casos antigos mais os casos novos, beleza? Importante você saber isso aqui, porque são conceitos básicos de epidemiologia, que também podem estar na sua prova. Então, para uma doença entrar aqui nessa lista, ela atende aqui, por exemplo, a esse critério da magnitude, tá? É uma doença que ela tem uma alta taxa de incidência, de ocorrência aí naquele território, beleza? Também nós vamos ter aqui, como critério, o potencial de disseminação. O que é o potencial de disseminação? São aquelas doenças que têm um elevado poder de transmissão, doenças altamente transmissíveis. Então, esse potencial de disseminação, ele vai ser expresso pela transmissibilidade da doença, ou seja, pela possibilidade de disseminação dessa doença, seja por vetores ou por qualquer outra fonte de infecção. E aí, por conta disso, coloca sob risco os indivíduos, as coletividades. Então, se é uma doença que tem uma grande chance aí de transmissão, um alto poder de transmissão, ela também pode aqui ser incluída nessa lista de notificação compulsória, beleza? Outro critério que a gente tem também para a inclusão é a transcendência. O que é a transcendência? A transcendência é um conjunto de características apresentadas por doenças e agravos de acordo com a sua apresentação clínica e epidemiológica. Então, aqui a gente está falando de características dessa doença e de características que são clínicas e epidemiológicas. E aí, são alguns aspectos que tornam essa doença uma doença de importância para a saúde pública e que faz com que ela, então, seja incluída na lista, beleza? Uma dessas características, por exemplo, é a severidade dessa doença, né? Quando ela tem uma alta taxa de letalidade, ou seja, quantas pessoas que morrem, né, frente àquela doença. É uma doença que causa muitas mortes, hospitalizações e sequelas, tá? Então, são critérios aqui medidos por essas taxas, beleza? A gente tem também aqui a questão da relevância social, que subjetivamente significa o valor que a sociedade imputa à ocorrência do evento, em termos de estigmação dos doentes, medo, a indignação, quando incide em determinadas classes sociais. Então, a relevância social é o valor que a sociedade imputa, né, para aquela determinada doença, né? Tem doenças que representam uma preocupação maior, uma ameaça maior para a população. As pessoas ficam estigmatizando o doente, ficam com bastante medo, indignadas. Então, são doenças que afetam a sociedade diretamente. E também a relevância econômica, né? Ou seja, a capacidade potencial de afetar o desenvolvimento, o que as caracteriza como de, mediante as restrições comerciais, perdas de vidas, absenteísmo ao trabalho, custo de diagnóstico e tratamento. A gente tem isso aqui muito claro em relação à Covid-19, né? Que foi uma doença que surgiu aí com uma alta relevância econômica. Por quê? A gente teve isolamento, o comércio precisou fechar, né? A gente teve um impacto muito grande econômico aqui no Brasil em relação a isso, por conta da pandemia. Tanto que é uma doença que foi incluída dentro da lista nacional de notificação compulsória. Justamente porque atendeu também esse critério aqui de transcendência. Outro critério, né, para a gente ter a inclusão de uma doença dentro da lista, é a vulnerabilidade, que se refere à disponibilidade de instrumentos específicos de prevenção e controle, permitindo a atuação concreta e efetiva dos serviços de saúde com relação a indivíduos ou coletividade. Então, é uma doença que, ela apresenta aqui uma possibilidade da gente combater, da gente prevenir, da gente controlar. A gente tem aqui a disponibilidade de instrumentos específicos para fazer isso, beleza? Outro critério são os compromissos internacionais, que são firmados pelo governo brasileiro no âmbito de organismos internacionais, como a OPAS ou a OMS, que visam empreender esforços conjuntos para o alcance de metas continentais ou até mundiais de controle, eliminação ou erradicação de algumas doenças. Por exemplo, a gente tem um forte aqui firmado com o governo brasileiro de tentar erradicar a poliomielite. Então, são compromissos internacionais que procuram isso. E, dentro desses compromissos internacionais, a gente tem aqui o Regulamento Sanitário Internacional, que inclui as doenças que estão definidas como de notificação compulsória internacional. Nesse caso, essas doenças são incluídas obrigatoriamente nas listas nacionais de todos os países que são membros da OPAS OMS. O Brasil fazendo parte disso também vai incluir essas doenças aqui na sua lista, beleza? Outro critério também, gente, é a presença de epidemias, surtos e agravos inusitados. São aquelas situações que acontecem inesperadamente, pandemias, epidemias que surgem de forma inesperada. Então, todas as suspeitas de epidemia ou de ocorrência de agravo inusitado devem ser investigadas e imediatamente notificadas aos níveis hierárquicos superiores pelo meio mais rápido de comunicação disponível. E para isso, a gente vai ter aqui mecanismos próprios de notificação devem ser instituídos, definidos de acordo com a apresentação clínica e epidemiológica do evento. Então, são aquelas situações atípicas de epidemias, surtos e agravos que precisam de uma investigação maior, buscar formas de diagnosticar mesmo esses casos, tentar entender o que está acontecendo, precisa de uma investigação. Então, esses são os critérios que a gente tem, tá? de inclusão dessas doenças dentro da lista de notificação compulsória. Professora, será que esses critérios caem em prova? Dá uma olhadinha aqui comigo para você ver como que as bancas cobram este tema. Nós temos aqui uma questão que diz o seguinte, os parâmetros para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer alguns critérios, dentre eles. Então, olha só o enunciado dessa questão. Essa questão cobrou os parâmetros para incluir uma doença ou um agravo dentro da lista de notificação compulsória. Se você não sabe isso, você não consegue responder essa questão. Mas, você é aluno em frente, você acabou de ver comigo os critérios de seleção para incluir essas doenças dentro da lista nacional de notificação compulsória. Então, você vai conseguir responder essa questão, tá? Vamos ver aqui as alternativas, então, para a gente chegar no gabarito, beleza? Disseminação, contaminação e agravante. Na verdade, gente, a gente viu que a gente tem aqui o quê? O potencial de disseminação. Mas, contaminação e agravante não são critérios aqui de inclusão de uma doença dentro dessa lista, beleza? Letra B. Exposição, período de incubação, predisposição também não são critérios aqui, né? Que a gente viu. Magnitude, sim. A gente viu que a magnitude é um dos critérios utilizados. A transcendência também, nós vimos aqui. E a vulnerabilidade também, gente. Então, com certeza, esse aqui já é o nosso gabarito. Mas vamos ver aqui as outras afirmativas. Circulação, parâmetro, responsabilidade, não, né? Nada a ver. Abordagem, requisito, confiabilidade, também não. Então, a gente viu que a escolha, né, das doenças e agravantes de notificação compulsória, ela obedece a alguns critérios. Quais são eles? Magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, a disponibilidade de medidas de controle. Essa lista, inclusive, ela é revisada periodicamente. E a gente tem aqui a questão da situação epidemiológica da doença, como a emergência de novos agentes, e também a questão de alterações no regulamento sanitário internacional, tá? Então, gabarito aqui, letra C, beleza? Vamos ver mais uma questão aqui, ó. O Ministério da Saúde define, periodicamente, a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços públicos e privados em todo o território nacional. A inclusão de doenças e agravos nessa lista está condicionada a alguns critérios, tais como a transcendência, que se expressa por meio de características subsidiárias que conferem relevância especial à doença ou agravo. Entre essas características, destacas, olha só, essa questão aqui são questões reais, tá, gente? Questões de provas anteriores. Essa questão fala, né, sobre os critérios de inclusão, mas ela está cobrando especialmente sobre um dos critérios, que é a transcendência. Então, a banca está cobrando de você aqui as características clínicas e epidemiológicas que estão inseridas dentro dessa transcendência. E a gente viu aqui que a gente tem o quê? A severidade, a relevância social e, por exemplo, a relevância econômica, que são características aqui presentes na transcendência, utilizadas aqui como critério para a inclusão das doenças na lista de notificação compulsória, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Entre essas características, destacam-se, olha só, gente, eu dei esse gabarito para vocês na aula. Letra A. Magnitude, vulnerabilidade, severidade? Não, tá? Magnitude é um dos critérios que a gente tem lá para incluir as doenças. vulnerabilidade também, severidade não é um critério, e isso aqui não está dentro da transcendência, beleza? Letra B. A severidade, a relevância social e a relevância econômica. Olha só, gente, é justamente o que eu falei para vocês durante a aula. São os pontos de destaque, são as características de destaque dentro da transcendência que tornam uma doença elegível, né, para entrar na lista de notificação compulsória, beleza? Vamos ver as outras afirmativas. O potencial de disseminação, a gente viu que isso aqui é um dos critérios de inclusão e estão juntos com a transcendência, mas não dentro dela. A relevância social, sim, mas a magnitude é outro critério de inclusão e não está dentro da transcendência. A vulnerabilidade é outro critério de seleção, a relevância econômica aqui se aplicaria e o potencial de disseminação é um outro critério de seleção, mas que não está dentro da transcendência, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula sobre esse tema para a gente trazer aqui as atualizações. Nas próximas aulas, a gente vai ver novos conceitos importantes e também vamos chegar aqui nessa lista completa de notificação compulsória de doenças. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Beijo e até a nossa próxima aula! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend